Foram sete meses de muita angústia, 10 mil quilômetros separando Igor da família. Agora, faltavam apenas alguns minutos para o tão esperado reencontro. Estou ansiosa para ele chegar, estou até nervosa. A expectativa é como se a gente não conhecesse o rosto dele, de tanta ansiedade. No portão de embarque, a ansiedade de Dona Maria era visível, mas logo veio o aceno e Igor apressou o passo para cumprimentar o pai e dar aquele abraço demorado na mãe. Saudade, mãe, dessa veinha. Só realizado, o filho tranquilo em casa e a vida é para frente agora. Isso aqui só serviu de lição para nós. O goiano, que sempre sonhou em ser jogador de futebol, foi enganado por um agenciador que se identificou como Luiz Reginaldo Rodrigues e que é apelidado de Fuzuê. A família acredita que o nome pode ser falso. Igor Rego de Faria, de 25 anos, pagou 5 mil reais com a promessa de que seria contratado por um time alemão. Ele chegou a fazer alguns treinos, mas acabou abandonado no país desconhecido. Passei fome, muita necessidade, dormi na rua, mas passou. Graças a Deus, já estou em casa. Durante o período que o Igor ficou na Alemanha, ele foi acolhido por uma família, mas sem dinheiro para ajudar e sem falar a língua local, ele se viu num beco sem saída. O visto também estava vencido e ele precisava voltar para o Brasil. Foi aí que a família começou uma luta para trazê-lo de volta. Depois que o caso de Igor ganhou repercussão, uma ONG que trabalha há 10 anos combatendo o tráfico de pessoas decidiu ajudar. Pagou metade da passagem, 2 mil reais, e conseguiu trazer o jovem para os braços da família. E como ele tinha apenas mais 24 horas para sair do lugar onde ele estava abrigado, então nós o levamos para um abrigo seguro e nós o colocamos nesse abrigo até que tramitasse toda a documentação. Depois de tanto sofrimento, seu Júlio espera que a justiça seja feita. Foi para lá para constar o sonho dele, realizar, mas aconteceu essa fatalidade que eu creio que a justiça vai apurar todas as coisas que for cabível dentro da justiça. Mas ainda faltava algo para a felicidade do jovem ficar completa. Correr para ver meu menino e encher ele de beijo. Quando eu saí daqui, ele era um bebê. O abraço no menino de apenas um ano no aeroporto foi rápido. É que Igor não via a hora de aproveitar toda a família em casa.